Os anos 80 e 90 foram as décadas dos grandes personagens, tanto nos filmes de terror, como por exemplo Jason, Fred Krueger, Chuck o Brinquedo Assassino, Alien, porque sério, o primeiro filme era bem terror né, os outros que foram mais para ação, e exemplos daquilo que a gente chama de slasher tem aos montes. E nos filmes de ação então, verdadeiras lendas foram criadas, como Predador, Exterminador do Futuro, Rambo, todos os personagens interpretados por Chuck Norris, e é claro, Robocop, que é tema do vídeo de hoje. Esses personagens faziam tanto sucesso, que inúmeros jogos se aproveitavam disso, e faziam versões não autorizadas, se é que vocês me entendem. Como por exemplo Contra, que tinha um pé em Rambo e em Predador, e Metal Gear nem se fala, era uma salada de tudo que tinha na cultura pop, desde filmes até pessoas famosas da ciência, como por exemplo Albert Einstein. E esses jogos fizeram, e ainda fazem muito sucesso. Agora, jogos oficiais desses personagens, quase a gente não via, claro que até tinha, principalmente de super heróis dos quadrinhos. Mas não eram games marcantes, digamos assim, até os jogos do Robocop, que não só preservavam a essência do personagem, mas também eram games muito bons. E se sustentavam sem a imagem do Robocop. No vídeo de hoje descobriremos juntos, como jogos de Robocop, mudaram a indústria dos games, em relação aos jogos oficiais. Tudo isso e muito mais, e vai ser agora. Então, Bora! Robocop na cultura pop A chegada de personagens icônicos na cultura pop, que iam de alienígenas a robôs do futuro, aconteceu no fim da década de 70 e início dos anos 80, com franquias como Alien e Exterminador do Futuro. No final dos anos 80, apareceram novos personagens de ação, igualmente icônicos, como Predador ocupando o lugar do ser de outro planeta, e claro, o policial do futuro, Robocop. Como um meio homem, meio robô futurista. Essas duas figuras cresceram dentro da indústria do cinema, dos quadrinhos e obviamente dos games, com Robocop alçando voos ainda maiores. O primeiro filme, chamado no Brasil de Robocop, o policial do futuro, foi lançado em 1987, pelo cineasta holandês Paul Verhoeven, conhecido por trazer algumas obras polêmicas. E apesar de quem não o conhece, pensar à primeira vista que Verhoeven entregou apenas um filme de ação policial como um super-herói, não poderia estar mais enganado. Mesmo Robocop sendo por essência um baita filme de aventura, com muitas cenas de ação, carrega consigo fortes críticas ao capitalismo desmedido, o consumismo exagerado, os esquemas políticos nocivos e das muitas tramóias das grandes corporações. Além da corrupção dentro da polícia e do tráfico de drogas local, pontos que podem levar cidades à falência e ao total colapso. O filme que teve um orçamento pequeno, de pouco mais de 13 milhões de dólares, que tinha uma classificação indicativa proibida para menores e sendo estrelado pelo desconhecido ator Peter Weller. Mas foi extremamente bem recebido pela crítica mundial. Ganhou até Oscar de edição de som, e foi indicado nas categorias de melhor som e melhor montagem. Faturou quase 55 milhões nas bilheterias mundiais, ganhando sinal verde para uma sequência. E o sucesso desse primeiro filme gerou alguns jogos marcantes. Robocop 1988 O jogo foi desenvolvido pela Data East, soft house que trabalhava desde os anos 70 com estúdios como a Sega, Taito e a própria Nintendo. A versão original de arcade foi dirigida por uma equipe japonesa, com os ports sendo subsidiados por outras empresas. O port de NES, por exemplo, que saiu em 1989, que foi um dos games mais jogados, foi desenvolvido pela Sakata Sass, uma desenvolvedora de jogos japonesa, que já tinha participado da produção de clássicos, como por exemplo, Karate Champ, de 1988. Um jogo que simulava uma competição de Karate, um dos primeiros jogos de luta. Esse primeiro game de Robocop trazia muito do enredo visto no filme, com Murphy já na forma de Robocop, enfrentando primeiro uma leva de bandidos, num estilo que varia de shooter e beating up. Depois chegando a fases com veículos inteligentes, robôs gigantes e até helicópteros. O jogo foi um sucesso de crítica e público, chegando a ser o game mais jogado nos arcades em alguns países. Nos consoles caseiros, Robocop vendeu mais de um milhão de unidades, com os leitores da revista IS colocando o jogo em nono lugar, como um dos melhores jogos já lançados até então. Algo bem impressionante para uma adaptação de um filme para os games. O filme Robocop 2 foi lançado em 1990, dirigido por Irwin Kashner, diretor de Star Wars O Império Contra-Ataca. A continuação de Robocop não teve o mesmo êxito em críticas, pois o tom do filme havia mudado, junto com a sua classificação etária, muito pela popularização do personagem com as crianças, sendo visto como uma verdadeira paródia do primeiro filme. Porém, faturou mais de 45 milhões em bilheteria e deu novamente margem para um terceiro filme e, consequentemente, mais jogos. Robocop 2, 1990 E por falar em jogo do ano, após o sucesso do primeiro, a Data East voltou com Robocop 2, que também saiu originalmente para os arcades, mas teve ports quase que simultâneos para os demais consoles e computadores domésticos do mercado, como Amiga, Amstrad, Atari, Commodore, GX Spectrum, NES e até Game Boy, onde a Ocean Software ficou a cargo dessas versões, e a Data East apenas fazendo a versão original de arcade. Agora, os desenvolvedores receberam não apenas o roteiro preliminar do filme, como fotos dos personagens e inimigos antes mesmo do lançamento, como contaram com a ajuda da Special Effects, que trabalhou nos efeitos visuais do longa no cinema. Inclusive, repassaram algumas amostras de áudios e efeitos sonoros do filme para serem usados no jogo, o que deu ao game uma cara de grande produção. Não à toa, muitas revistas da época colocavam Robocop 2 como melhor adaptação de um filme para os games, e até o cogitavam como o melhor jogo do ano, olha só, ficando até na frente do jogo das tartarugas ninja. Robocop 2, que foi dirigido por Mentaiko, designer que já tinha trabalhado um ano antes no clássico de ação e briga de rua com magia, Dark Seal. O jogo foi bastante elogiado por seus gráficos, por sua alta dificuldade e trazer uma aventura longa, algo que nos arcades não era muito comum. Novamente, enfrentando diversos inimigos do filme, como o vilão Ken, que vive espalhando uma droga conhecida como Nucky, que ele mesmo é dependente. Só que o jogo Robocop 2 não fica preso ao enredo do filme, trazendo fases únicas e meio que indiretamente completam a trama, já que os criadores do longa não só aprovaram, como também participaram da produção do jogo. Robocop 2 fez um imenso sucesso, até mais que o game anterior, e claro, já se viu o terceiro filme do Policial do Futuro. O filme Robocop 3, de 1993, agora tinha um ator diferente como protagonista, Robert John Burke, e teve o roteiro, olha só, de Frank Miller, criador de obras como 300, Sin City e Batman Cavaleiro das Trevas. Porém, a terceira aventura do Policial do Futuro era muito exagerada, trazendo um humor acima da média e coisas surreais, como Robocop com lança-chamas nas mãos e até um jetpack, desagradando ainda mais a imprensa especializada, mas ainda assim, rendendo novamente algo perto de 50 milhões nas bilheterias. Mesmo que a franquia passasse por altos e baixos, na avaliação de qualidade, sempre se manteve nos holofotes, principalmente durante a primeira metade da década de 90. Tanto que mesmo antes do filme ser lançado, já haviam jogos com o título Robocop 3. Robocop 3. Várias plataformas. Vamos então para Robocop 3. Ixi, que dessa vez teve interpretações bem variadas, durante seus diferentes lançamentos. Sim, lançamentos, no plural. Pois dessa vez, o game foi publicado por diversas plataformas, de maneira particular para cada uma delas, e também por estúdios diferentes. A versão lançada para o computador Amiga, de 1992, foi feita pela Digital Image Design, trazia gráficos 3D e o jogador controlando o Robocop em primeira pessoa, e era possível até mesmo dirigir com essa perspectiva, e por terem acesso apenas a poucas imagens, e a um breve resumo do filme, que nem havia sido lançado inclusive, trouxe diversas informações, que não batiam com o filme, evidentemente. Já a versão de Mega Drive, de 1993, foi produzida pela Eden Entertainment Software, uma first party da SEGA, que fazia versões e ports de jogos para seus consoles. E a de Super Nintendo, também de 1993, foi portada pela Probe Software, também a antiga parceira da Nintendo em ports. Apesar das duas versões, serem um shooter de ação e plataforma, no estilo side-scrolling, possuíam particularidades próprias, desde número de fases, até armas que podiam ser usadas em cada uma delas. Robocop 3 também saiu para os demais computadores da época, e até para o portátil Game Gear. Difícil até avaliar se o jogo saiu bem no mercado mundial, já que cada um desses jogos, tiveram seus próprios lançamentos, em datas diversas. Os filmes acabaram com o terceiro, No entanto, o personagem continuou muito popular, gerando desenhos, brinquedos e mais jogos, até mesmo crossover. Robocop vs. The Terminator, 1994 O crossover do Exterminador do Futuro com o Robocop, era pedido desde o primeiro filme do Policial do Futuro, tanto que nos quadrinhos em 1992, o próprio Frank Miller resolveu realizar o sonho desses fãs, lançando pela Dark Horse Comics, a HQ Robocop vs. The Terminator, que contou com o artes de Walt Simonson. A trama começa quando a Skynet envia três exterminadores de volta no tempo para Detroit, para proteger um Robocop corrompido de um soldado humano, que também foi enviado para destruí-lo no passado. Que confusão, hein? Nos games, o encontro aconteceu dois anos depois, com os desenvolvedores tomando como referência justamente essa história criada por Frank Miller. Os games foram lançados originalmente para os dois principais consoles da época, o Super Nintendo e o Mega Drive, no mesmo ano de 1994. Porque a competição, você sabe, né? A versão de Mega Drive ficou a cargo da Virgin Games USA, estúdio que ficou conhecido por adaptar produções da Disney para a SEGA, como as versões de Rei Leão e Aladdin. Nessa aventura, vemos que a Cyberdyne, comparação vista em Exterminador do Futuro, usou a tecnologia do Robocop na criação da Skynet, a força de inteligência artificial que dá vida às próprias máquinas, que acaba se revelando contra os humanos, declarando guerra. No futuro, a Skynet envia vários exterminadores de volta ao passado, para paralisar a chamada Resistência, grupo de humanos que luta contra os robôs. Depois de destruir um dos exterminadores, Robocop segue para a Delta City, e confronta o Robocan. E assim que o destrói, percebe que vários exterminadores estão invadindo a OCP, o lugar onde ele foi criado, e que faz parte da polícia. Sem que Robocop soubesse, ele deu informações à Skynet, caindo assim numa armadilha. Então, no futuro, Robocop tem que lutar contra os exterminadores, e tentar parar a Skynet. Já a versão de Robocop vs. The Terminator de Super Nintendo, foi desenvolvida pelo cultuado estúdio Interplay Entertainment, empresa que gerou diversos grandes nomes dos jogos eletrônicos, e ficou conhecida por ser criadora de títulos de renome, como Fallout e Baldur's Gate. A principal diferença dessa versão, é que o enredo parece bem mais elaborado. Tem até, entre as passagens de fase, algumas cenas sendo representadas através de páginas de quadrinhos. A história do jogo foca nos soldados humanos da força de resistência, com o líder John Connor, que luta contra as máquinas, travando uma guerra perdida contra a Skynet e suas forças robóticas. Nesse universo, ao descobrir que uma das tecnologias fundamentais da Skynet, é a tecnologia cibernética, usada na criação do policial ciborgue Robocop, um soldado da resistência chamado Flow, é enviado de volta no tempo, para destruir o tal Robocop, e impedir que a Skynet seja construída. No entanto, a Skynet descobre a tentativa de viagem no tempo, e envia exterminadores para matar Flow. Robocop logo se encontra com Flow, e deve se envolver na batalha contra os exterminadores, as próprias forças da OCP, e diversos outros inimigos. Robocop 2003 Várias plataformas Anos se passaram sem que novos jogos, ou filmes de Robocop fossem lançados, até que em 2001, fizeram uma série canadense, bem tosquinha para falar a verdade, chamada Robocop Prime Directives, onde dessa vez, tínhamos histórias mais simples, para não dizer de baixo orçamento, com temática de ficção científica, além de acabar com qualquer tipo de violência que tinha nos filmes. Nesse mesmo tempo, ali nos anos 90, a Titus Interactive adquiriu os direitos de adaptar o personagem nos videogames. Então, após várias tentativas de trazer o policial do futuro para consoles, como Dreamcast e Nintendo 64, conseguiram apenas em 2003, lançar Robocop The Future of Law Enforcement, como era chamado em sua fase inicial, depois ficando no final apenas Robocop mesmo. O game teria como base a história original vista nos filmes, mas pegaria o lançamento da série para servir de apoio. A Titus primeiro anunciou que Robocop sairia para o Xbox original, depois também anunciaram para o Playstation 2, já que a versão que estavam fazendo para a Gamecube foi cancelada. O jogo também chegou na Europa para PC, porém, como já estavam num período em que fazer certos ports, era mais tranquilo, decidiram retomar o projeto largado para o console da Nintendo, e lançar para o Gamecube, a versão Robocop, Aratanaru Kiki, esse título em japonês mesmo, que não teve nenhum tipo de versão, e seria algo como Robocop Equipamento Novo. Em todas as versões do jogo, controlamos o Robocop em primeira pessoa, onde andamos por cenários abertos, com a mira especial do personagem, focando nos objetos e inimigos. As fases trazem inimigos pouco variáveis, vou te contar, e algumas missões secundárias. Nele podemos usar, além da pistola clássica, uma metralhadora e também um lança-granadas. No entanto, vou te falar, a recepção não poderia ser pior, com algumas revistas dizendo que a versão do Xbox era como se fosse o Superman do Nintendo 64, que não por acaso também foi um jogo da Titus, eu não ia falar isso não, mas só para deixar registrado. Também criticaram na época a jogabilidade, desde a mira até os movimentos robóticos, crítica que até fazia sentido para um homem meio robô, mas essa crítica foram eles que fizeram, tá? Apenas os visuais foram poupados, por respeitarem os filmes clássicos, ainda que o vazio das fases, fizesse a coisa ficar ainda mais feia. Novas tentativas e um recomeço? Esse foi o último jogo de Robocop lançado para consoles. A própria Titus tentou lançar um game para Game Boy Color e Advance, porém o jogo foi cancelado antes de ver a luz do dia, ainda que seja possível ver o seu protótipo. Somente em 2014, Robocop ganhou um título para plataformas mobile, este sendo baseado no filme Remake, dirigido pelo brasileiro José Padilha. Apesar de ser o filme da franquia que deu mais dinheiro, alcançando cerca de 250 milhões nas bilheterias mundiais, trazendo novamente um contexto crítico e político, o filme não agradou a crítica em nada. Eu vou falar que eu também não gostei do filme, você gostou? No entanto, já foi anunciado que em breve teremos o lançamento de Robocop Rogue City, que deve chegar para PC, PS5, Xbox Series X e S, e também Nintendo Switch em junho de 2023. No trailer revelado com o gameplay, vemos que a jogabilidade também será em primeira pessoa, e que aparentemente está muito bem adaptado, levando em conta os elementos da franquia. Por sinal, o jogo terá o licenciamento completo da série Robocop, já que até Peter Weller, o ator original dos filmes clássicos, retorna não apenas na aparência, mas como dublador do personagem principal. Algo que fez os fãs ficarem malucos, inclusive eu. Vamos aguardar então, porque depois do cinema, não há melhor mídia, senão os videogames para Robocop. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você, quais os seus jogos preferidos de Robocop? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo, já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.